Eu sou o Leandro Mestre de Autoliberó, e este ano é um ano, todos fizeram um bom trabalho este ano, todos parabéns, competição, participaram de exames, de cursos, de eventos, todos são parabéns, este ano foi muito bom, foi um bom desempenho, principalmente em parte de competição, a Pauline, a Keira, que disputaram um evento muito importante este ano, foi os Jogos Regionais, os Jogos da Berra, vamos nos preparar para o ano que vem, com certeza vai ser melhor, este dia também, este São Paulo, então, passou o Natal Anovo, a instalação, os Jogos, o Sistema Dur, os Jogos, o Estudo, tudo aumentado, estava a 50%, tentava chegar a 80%, 100%, porque está melhorando, se não estão ficando já de nível, de acordo com o melhor, o treinamento, a intensidade do treinamento vai ser maior, tá, se prepara para as competições, aí faz com conta feita, ok? Leonardo, todos vocês estão competindo.